Mato Grosso é o estado que não para de avançar na educação. Com 21 novas escolas entregues e 41 em construção. Capacitação de professores e 128 mil Chromebooks para os alunos. Não para, não para! Entrega de óculos especiais para deficientes visuais. E mais de 60 milhões investidos em robótica. Com trabalho e eficiência, Mato Grosso não para de melhorar a qualidade do ensino. Não para, não para! Governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso.